Sapateiro de nozes e maçã de Houston. Quando experimentei o Valnuté a Pocobler de Houston, sabia que havíamos recriado o Valnuté a Pocobler de Houston. Isso é maravilhoso! Isso é realmente melhor quando servido quente. De longe, o Valnuté a Pocobler de Houston foi o melhor torta de maçã que experimentei. Combinamos muitas camadas diferentes de sabor de maçã para deixar o sabor perfeito. Se você gosta de receitas de biscoitos, Incrível sobre as melhores receitas? Então não terca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Ninguém faz torta de maçã como o de Houston. Tempo total, 30 minutos. 8 porções. Ingredientes. Uma lata de 20 maçãs fatiadas. Observe, essas maçãs são embaladas em água. 1 quarto de xícara de água. 2 xícaras de nozes picadas. 1 colher de sopa de canela mais 2 colheres de chá. 1 oitavo de colher de chá de noz moscada. 1 oitavo de colher de chá de sal. 3 colheres de sopa de manteiga derretida. 1 quarto de xícara de xarope de milho branco. 1 xícara de açúcar mascavo. Cobertura de migalhas de biscoito. 1 meia xícara de farinha multiuso. 1 quarto colher de chá de fermento em pó. 115 gramas de manteiga fria. 1 quarto de xícara de açúcar mascavo. 1 gema de ovo. 1 quarto de colher de chá de baunilha. 1 quarto de colher de chá de sal. Instruções. Recheio na tigela adicione as maçãs em lata, a água, as nozes, a canela, a noz moscada, o sal, a manteiga, o xarope de milho, o açúcar mascavo e mexa bem. Se você não tiver suco de maçã suficiente na lata de maçãs, adicione um pouco de água para compensar a diferença. Deixe-o de lado. Cobertura de migalhas de biscoito. Isso é fácil de misturar em um processador de alimentos. Corte a manteiga em quatro pedaços e coloque no processador, acrescente o açúcar, a baunilha e o ovo. Processe até misturar bem. Adicione a farinha, o fermento e o sal, misture os ingredientes secos até que tudo esteja bem misturado. Deve formar uma bola muito rapidamente. Retire do processador e coloque entre papel manteiga e leve à geladeira apenas o tempo suficiente para que a massa possa ser estendida sem grudar no papel manteiga. Pulverize a assadeira com spray de óleo e despeje a mistura de nozes em uma assadeira de 8x11x5x2 e cubra com a cobertura de massa de biscoito irolada. Asse a 375 graus por 20 a 24 minutos. A parte superior deve ficar dourada. O torta de nozes deve ser servido quente com a crosta voltada para baixo e uma porção generosa de seu sorvete de baunilha favorito por cima. Notas Por favor, use maçãs embaladas em água, nem todas as lojas as vendem. As marcas que fazem maçãs fatiadas em água são o Selma Zilakilif. Cortam, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?